Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Feliz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre uma coisa que eu amo de paixão, que é moda, que eu amo mais ainda, que é tendências. Vocês sabem que eu sou a louca das tendências, eu amo falar sobre isso lá no meu Instagram com vocês e lá no blog também, quando eu ainda postava antigamente, eu amava falar sobre tendências, e eu resolvi trazer esse assunto aqui pra vocês no canal. Já era um projeto que eu tinha há muito tempo e agora resolvemos colocar em prática. Então, hoje eu vou falar sobre a Muscle Tea. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir o vídeo e compartilhar com as amigas pra elas também ficarem por dentro de todas as tendências que eu vou falar aqui pra vocês no canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram, estão sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis por lá. E é isso, bora começar o vídeo, então. Então, hoje eu vou falar sobre a Muscle Tea, que é uma tendência super atual. É uma tendência que veio aí muito forte agora nesse ano. Ela nada mais é que uma regata com ombreiras. Eu tenho aqui um modelo pra mostrar pra vocês. Ela é uma regatinha, sim, e ela tem as ombreiras que deixam ela mais estruturadona. Ela é uma tendência que está sendo muito usada por várias it girls, fashionistas, blogueiras. Já chegou aqui no Brasil, já temos a nossa versão inspired, não é mesmo? Como aqui eu mostrei pra vocês. Já tem em vários lugares. Eu vou deixar o link de todas as Muscle Tea que eu encontrar pra vocês aqui no bloco de informações. Lá no meu Instagram eu já mostrei também alguns modelos pra vocês. Ela ficou conhecida pela marca The Frank Shop, que foi essa marca que criou, digamos assim, a Muscle Tea. E aí o mundo inteiro fez os seus modelos inspirações e hoje temos a oportunidade de ter aqui no Brasil também vários modelos. Ela no site da marca, ela está vendo por 75 dólares, né? Mas como aqui a gente, no Brasil, a gente já tem os modelos inspired, então super mais em conta pra gente conseguir entrar nessa moda também, né? E ela é uma peça super versátil. Vai desde looks com saia, com calça jeans, com short jeans, vários, vários looks. Eu vou deixar alguns aqui na tela pra vocês se inspirarem. Então ela é uma peça super, super, super versátil pra vocês apostarem. E ela fica linda porque ela tem um modelo mais estruturadão. Se vocês não quiserem investir em uma Muscle Tea, vocês podem usar a camiseta de vocês e fazer um truque. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo mostrando como é que faz esse truque pra vocês aprenderem. Ou você pode cortar a sua camiseta também. Tem vários tutoriais aqui no YouTube. Vou deixar aqui no bloco de informações também. Pra vocês, ela fica linda com calça slouch, que é a outra tendência que eu vou trazer logo, logo pra vocês aqui no canal também. Que é a nova mão jeans, digamos assim. Então ela é perfeita pra qualquer tipo de look. Ela fica linda demais. E eu vou falar um pouquinho dessa que eu tenho aqui pra vocês. Que eu acho que esse aqui não é o modelo perfeito pra você ter. Apesar de eu ter, né? Mas é que tipo, como estamos em quarentena. A pessoa comprou um negócio online, não sabia e tal. E acabou ficando com isso aqui mesmo, né? Porque é o que temos. Mas eu acho que os modelos que ficam mais bonitos e mais estruturados, assim. Que ficam mais certinhos no corpo. São os modelos em algodão. Esse meu aqui, ele é tipo uma malha. E ele ainda tem a gola alta. Então eu não curti muito esse modelinho aqui. Não sei, vou tentar usar mais. Pode ser que com as peças que eu coloquei, eu não tenha gostado muito. Mas eu indico vocês a comprarem, se vocês quiserem, aqueles modelos de algodão mesmo. De camiseta, tipo... Essa minha aqui. Que eu acho que tem um caimento melhor e que eu acho que fica mais bonito no look. Então como eu falei pra vocês, é uma peça que vale ter no guarda-roupa. Ela é uma modinha, porém eu acho que ainda vai continuar por muito tempo aí. E apesar de ela ser uma peça pra usar mais no verão, né? A gente ainda tá meio que num verãozico, né? Então ainda dá pra usar e abusar dela. Mas eu acho que também fica lindo com blazer e outras peças, outras terceiras peças por cima. Claro que não vai aparecer a ombreira, mas dá pra usar também assim. É isso, como eu falei, eu vou deixar várias inspirações de looks aí pra vocês. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu trago um vídeo aqui no canal. Ou lá no meu Instagram de uma tendência a quatro looks. Ou um vídeo aqui no canal mostrando vários looks com a Muscle T. Minha produção aqui deu uma ideia agora. Então eu vou deixar uma pasta lá no Pinterest. Vou deixar aqui no box de informações com várias inspirações pra vocês, tá? Pra vocês se inspirarem e arrasarem nos looks. Então eu vou deixar aqui no box de informações uma pasta só com looks com a Muscle T. Outra coisa também que o pessoal está inovando agora, eles estão fazendo Muscle Dress. Que é a mesma pegada da Muscle T, né? Só que um vestido. Então ele é um vestido com ombreiras. Eu vou deixar o link aqui também, eu sei que tem na C&A, foi onde eu já vi. E acho que fica lindo, é um vestido básico, mas é uma peça bem versátil. Então você pode compor os looks com terceiras peças que vocês sabem que eu amo. E é isso. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação. Inscrever no canal pra quem não é inscrito. Curtir o vídeo, compartilhar com as amigas pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e mais. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Estão sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis por lá, tá bom? E é isso. E se vocês quiserem dar alguma ideia de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal, pode deixar nos comentários também, que eu tô sempre respondendo vocês nos comentários, tá bom? Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!